O Lago da Pedra está recebendo no dia de hoje o doutor em Geografia William Vicentino. Doutor, uma mensagem aí, doutor, para a nossa comunidade, os professores, alunos. Olha, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui pela primeira vez, na cidade muito bonita. Eu vim aqui trazer uma mensagem para os professores em geral, principalmente de Geografia, sobre a importância de se estudar no mundo de hoje, a importância de mudar o enfoque educativo. Onde, no lugar do aluno memorizar informações ou simplesmente adquirir conteúdos, ele tem que aprender a pensar por conta própria, aprender a aprender. E o fato de que a Geografia vem sendo revalorizada em vários sistemas educacionais do mundo, porque é uma disciplina, primeiro, que mostra muito bem a importância de aprender praticamente, dos trabalhos de campo, dos estudos de meio. E, segundo, que é uma disciplina eminentemente interdisciplinar, que ela tem o seu lado natural, o seu lado humano e o seu lado matemático também. Ela está numa interface entre essas três, essas três grandes áreas do conhecimento. Então, a minha mensagem é exatamente essa, de que o professor não deve desistir, já que a educação é a chave para o desenvolvimento, tanto econômico como social, e até mesmo para a sustentabilidade, e que, mais cedo ou mais tarde, a educação vai ser revalorizada no país, ou revalorizada, e o ensino de Geografia é algo importantíssimo, apesar de que alguns dizem aí que isso tende a acabar, ensino de Geografia e História, mas os melhores sistemas educacionais do mundo mostram que, pelo contrário, a Geografia é uma disciplina que se torna mais importante ainda com a globalização, com a interdisciplinariedade e com a necessidade do aluno conhecer, na prática, as coisas, conhecer realmente o lugar onde mora, conhecer o mundo, conhecer o país, conhecer a realidade em todas as suas escalas geográficas. É essa a minha mensagem. Doutor, a gente agradece a sua visita à nossa cidade e a gente espera que você retorne mais vezes aqui. Obrigado, eu também espero. A gente se sente muito honrado com a sua presença. Eu que me sinto honrado.